Você sabe o que são intervalos? Intervalos é a distância entre uma nota e outra. No piano é bem visível isso. É lógico que tem a classificação dos intervalos, mas o básico ali, para você entender o que é intervalo, é muito simples. Eu vou te mostrar. Veja bem. Do Dó para o Ré, intervalo de segunda. Um, dois. Do Dó para o Mi, intervalo de terça. Um, dois, três. Do Dó para o Fá, intervalo de quarta. Um, dois, três, quatro. Intervalo de quinta. Intervalo de sexta. Intervalo de sétima. Intervalo de oitava. Dó e Dó. Oitavas.